Muito obrigado pela estadia e pela comida. Foram muito gentis conosco. Tem certeza que não querem levar nada? Um pão ou uma fruta? Muito obrigado. Temos tudo o que precisamos. É. Agora nós também temos. Obrigado. Muito obrigado por tudo isso. É uma pena que meu pai... Malditos... Merecem ser castigados. Pai, por favor, para. Pai, pai, por favor, não é assim. Eu vou mostrar para vocês quem é que eu sou. Figa! Isso tem que acabar! Na minha frente, dos meus filhos cuido eu. Não permitiremos que os Mothrat. Isso vai acabar. E é agora! O que vocês pensam que são? Vem! Que eles foram enviados pelo Messias. Eu fui curado por eles em nome de Jesus. Estão mentindo? Jesus não está aqui. Estão mentindo? Pelo contrário. Trazemos a palavra de Deus para vocês. Não está lendo. Seu filho foi curado. É um truque. Ele é deformado? Nasceu assim? Desista. Esse não vale a pena. E você não vai conseguir. Como pode ser tão cego? A ponto de não enxergar o que está na sua frente? Calma, Pedro. Que espécie de pai é você? Calma! Acham que podem destruir o mal? Nós somos muitos. Essa família é minha! Espírito das crevas. Eu ordeno que saias de dentro desse corpo. Agora, em nome de Jesus. Mãe! Mãe! O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Você está liberto, pai. Esse homem te curou. Não fui eu. Foi Jesus. Meus filhos.